Olá a todos, o meu nome é Marta e hoje venho-vos dizer as leituras que fiz no mês de outubro. Diz olá! Olá! Então, no mês de outubro eu li no total de 6 livros. Portanto, no todo não foi nada mal. E eu vou-vos dizer então quantos é que foram. Então, li O Dark Duet de V. Schwab, que é o segundo livro da duologia, em que o primeiro livro é o The Savage Song. Este é o segundo e o último. E eu posso-lhe dizer que adorei, como vocês sabem eu sou uma grande fã desta altura, e ando a ler, ando numa demanda para ler o livro de todos dela. E esta duologia eu adorei, isto tem a ver com monstros, portanto, nestas histórias existem vários monstros, existem 3 tipos de monstros. E nós seguimos duas personagens principais, que é a Kate, que é filha do governador que tem em cheque todos os monstros, consegue tê-los como se fosse com uma trela, vá para não fazerem mal aos humanos. E conhece um rapaz que é ele próprio um monstro, só que ela não sabe, depois acaba por descobrir. Então este é o segundo livro, depois dos acontecimentos que levaram a Kate a descobrir que o rapaz, o August, é um monstro, mas não é dos monstros piores. Basicamente é do monstros, é do monstro que serve para eliminar os outros monstros. E eu adorei, adorei a narrativa, adorei as personagens, adorei a forma como acabou apesar de... Pronto, foi uma história que acabou não de maneira muito positiva, mas acho que também nesta história ele iria acontecer, provavelmente. Aliás, a autora até fala sobre isso, que quando começou a escrever já sabia que não ia acabar bem. Mas vale mesmo a pena ler esta duologia. Eu pessoalmente adorei, foi um dos melhores livros que eu já li. Mas também foi desta autora e esta autora escreve lindamente mesmo. Este mês também li Picados Santos de Nuno Nepomuceno. Este livro eu escolhi para o Clube de Leitura, que vai ser amanhã. Vai ser amanhã e o autor vai lá estar para a gente fazer perguntas. Vai ser na Biblioteca de Leiria, portanto se vocês quiserem ir. E então o desafio para o Clube de Leitura era ler um livro deste autor. Eu escolhi este, que é o último que saiu. Esta é a continuação, barra, livro independente, de outro livro do autor, que eu agora não me recordo o nome. A Célula Adormecida. Isto é a continuação, mas posso ler independente porque não... Isto fala sobre o acontecimento que aconteceram lá, mas não é relevante para a história. Até porque eu não sabia quando o comprei e só me apercebi lá em meio do livro que isto estava a referir-se a acontecimentos que já tinham sido passados noutro livro, mas não fazem qualquer diferença com esta história. Então basicamente estão a aparecer vários crimes que remetem a pecados bíblicos. E eu, a personagem principal, é um professor numa universidade e tem como companheira Diana, que os dois acabam por pôr-se no meio da confusão e tentar resolver o que é que se passa. O que é que eu achei do livro? Eu gostei, gostei do livro. Fiquei surpreendida comigo própria, porque isto... Estás muito faladeira. Porque isto é... Aliás, eu não sei se vocês se lembram, eu até fiz um vídeo em que não tinha a certeza se ia gostar, porque isto tem coisas bíblicas e coisas relacionadas com isso. Portanto, eu estava assim na dúvida se ia gostar, se não ia. Isto tem várias partes históricas em que atentos falam dos judeus e de como é que são as sinagogas e o tipo de... O tipo de... O tipo de cultura que lá se vive e tudo mais. E eu não estava... Eu estava na dúvida se ia gostar ou não. E gostei bastante desse facto de ir aprendendo várias coisas. Gostei da maneira como os acontecimentos foram se desenrolando. E gostei das personagens. Gostei da maneira como o livro está escrito. Gostei muito da escrita do autor mesmo. Foi a minha estreia com este autor e fiquei fã. Foi um thriller muito bem desenvolvido. Não havia momentos mortos. Mesmo uma parte de história em que aqui ia explicando várias características da religião, por exemplo. Não me fartei. Portanto, não foi maçudo. E, portanto, fiquei fã tanto da escrita do autor como da história em si. Também li Vicious de V. Schwab. Mais um livro desta altura. Ah, estou eu na minha demanda. E este minhas livro 2 desta autora. E devo dizer que este é dos meus livros favoritos deste ano. Este livro está espetacular. Este livro já foi publicado há bastante tempo. E saiu agora há pouco tempo. O Ventes Folk é a seguir a este. E, para mim, este livro está espetacular. Porque isto é tão fora do comum. Não há aquela história de... É o herói que é contra o vilão. É que o herói aqui também não é propriamente uma pessoa com hábitos morais e que possa dizer que é um santinho. Pelo contrário, acaba por ser tão mau como vilão, só que acaba por tentar fazer o melhor que pode. Apesar de também ter atitudes questionáveis e não é propriamente a melhor pessoa para julgar. Mas está tão bem desenvolvida a personagem que dá mesmo perceber que não há aquele sentido de justiça, de eu sou um justiçário que vou resolver aqui a coisa toda. Não, é mesmo uma pessoa que está a tentar resolver como pode, mas não quer dizer que seja da melhor maneira. Portanto, o nome diz tudo, vixa-se. Isto basicamente é sobre dois rapazes que andam na universidade que têm uma tese para fazer. E um deles escolhe fazer uma tese sobre pessoas com dons extraordinários. E ele tenta descobrir se esses dons são de nascença ou se são feitos de alguma forma. E ele acaba por descobrir que tem a ver com acontecimentos relacionados com quase morte. E portanto, ele acaba por tentar fazer com que uma pessoa extraordinária fique extraordinária, igual como eles lhe chamam. E depois isso tudo acaba por fazer acontecimentos desenrolaram-se de uma forma um bocadinho complicada. Eu adorei, adorei o final. Este livro dava para acabar assim. Apesar de ter lá aquela pontinha do tamanho da A para desenvolver. E há pouco tempo saiu o segundo, já estou desejando tirar o segundo. Mas este aqui está qualquer coisa de extraordinário. Eu também já ouvi falar muito bem do segundo, portanto, vamos ver. Também li esta manga, Tommy, de Junjito. Os meus sentimentos relativamente a este livro são muito estranhos. Eu sinceramente nunca li uma manga assim. Isto fala sobre uma rapariga que é aquela típica mulher femme fatal, que é super bonita, toda a gente se apaixona por ela. A questão é que acaba por ser surreal a maneira como os homens caem por ela e se apaixonam por ela. Tanto que passado pouco tempo tentam matá-la porque o amor é tão grande que eles não conseguem viver com isso e matam-na. A questão é que ela não morre. Ela morre, até mesmo podem despedaçá-la aos bocadinhos mais pequeninos do mundo, que ela multiplica-se e volta a nascer. Já por aí é um bocadinho macabro. E depois, isto são as obras todas desta manga, aqui junto neste livro. Portanto, acaba por ser vários capítulos que estão aqui escritos. E acaba por ser sempre quase a mesma coisa, o homem apaixona-se, passa-se da cabeça mata, ela multiplica-se, volta a nascer. Às vezes nascem em duas tomis, três tomis, quatro tomis. E estamos sendo neste registro, muito sangrento, muito twisted e não há assim muito a desenvolver relativamente isto. E não foi dos mangás que eu já li, gostei das ilustrações daqui. Ela é super bonita, os desenhos estão super bem feitos. Mas quanto ao conteúdo, é um bocadinho esquisito. Cortei os primeiros capítulos, mas depois começou a ficar muito repetitivo. Acabava sempre também uma maneira... Pronto. Não sei venir. Bem, fiz ele. Li também, 12 W's I Love Before, de Jane Han. Esqueci-me do livro. É creche, portanto não tenho aqui para vos mostrar, mas vocês sabem qual é que é. É girinho. Eu ia gostar, de certeza absoluta, ia gostar imenso dele. Quando tive 16 anos ou 15? Mas não deixa de ser durável a história. É sobre uma rapariga que tem duas irmãs e vive com o pai, que a mãe já morreu há algum tempo. Eles, os quatro, tentam viver em harmonia em casa, só que a irmã mais velha, entretanto, vai para a universidade. E essa... A Lara Jean, que é a personagem principal, gosta do namorado da irmã, mas não é só dele, que ela já gostou. E sempre que gosta de um rapaz, escreve uma carta de amor, põe um endereço, só que nunca chega a mandar, põe dentro de uma caixinha que a mãe lhe deu, e nunca chega a mandar a caixa para os destinatários, até que um dia ela começa a perceber, pela conversa deles, que eles todos receberam as cartas. Então, a ação desenrola-se a partir daí. É um romance giro. Tenho a certeza absoluta que ia gostar demais, se tivesse a idade certa para ler. Gostei do filme, o filme também está muito fofinho, apesar de que está diferente do livro, principalmente o final do filme está diferente, porque isto é uma trilogia e o filme fez ali uma conclusão que não tem nada a ver com o final do livro. É girinho, é fofinho, é adolescente, pronto, para quem gosta, é um livro engraçado para se ler. Li também, ouvi melhor, em audiobook, o Thunderhead, do Shettersman, esqueci o que se diz. E adorei, eu já tinha ouvido o primeiro, que é o Scythe, em setembro, e gostei bastante deste segundo. Estou ansiosa para que saia ou desce, porque acabou de uma maneira, mesmo cliffhanger, que nós chegamos a ministro, não se faz. Adorei, aquilo fala sobre o mundo em que as pessoas não morrem, vivem infinitamente, só que, para haver um controle da humanidade, existe uma profissão chamada Scythe, em que eles escolhem as pessoas que têm de morrer, e são eles que as matam. E as pessoas sabem que quando uma Scythe vai ter com elas, normalmente é para isso, é como se fosse um controle natal, porque para haver espaço para toda a gente, as pessoas têm de morrer, só que já não é por causas naturais, é porque a Scythe as matou. E então, existe uma espécie de programa de computador, chamada Thunderhead, que controla isto tudo, controla a justiça, controla se alguém precisa de ser ressuscitado, etc. E o segundo livro, ah, e depois nós temos os personagens que estão a estudar para ser Scythe, e no segundo livro, e a continuação, e gostei bastante. Houve lá uma parte um bocadinho mais maçuda, mais para o final, parecia que estava a arrastar um bocadinho, mas depois ali, fez-me vai e seguiu tudo até ao fim, muito rápido. E depois nós está o cliffhanger, que é uma coisa espetacular que os autores inventaram, que é horrível, mas pronto, foi assim que acabou, e estou desejosa que vou ler o próximo livro, para ver o que é que vai sair dali. Isto tudo em audiobook, que eu ouvi o Scythe e o Thunderhead em audiobook. Portanto, estas são as leituras de outubro, até ali bastante, e ouvi o audiobook, portanto, no total dá seis, portanto, cinco livros e um audiobook. Estou neste momento a ouvir Discovery of Witches, e estou a gostar muito, aquilo fala sobre bruxas, vampiros e demónios, que é assim uma conjunção que normalmente não é muito usual, os demónios não entram muito assim ao mesmo nível, vá, das bruxas e dos vampiros, e estou a gostar muito das personagens, principalmente a personagem principal, a Diana, que é uma bruxa que tentou ignorar a sua natureza durante toda a sua vida, entretanto conhece um vampiro, que é o Matthew, e eles começam a desenvolver ali uma relação muito interessante, e estou a gostar bastante, porque não está a ser tão parecido com os outros romances deste tipo, que se costuma ouvir falar, está a ser diferente do usual, e estou a gostar bastante. Ah, também estou a ler o A Cruz de Fogo, de Diana Galvodan, que é da coleção do Outlander, ainda estou no início, mas está a avançar, pretendo lê-lo até dia 21 de dezembro, que é a maratona que eu e a Filipe estamos a organizar, que já começou, e agora é até dia 21 de dezembro, que é quando acaba a maratona do Fallen Stories. Espero que participem, obrigada por verem, um grande beijinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho